Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quebrei o teclado. Gênio Quiz 2, Rui Station. Bora vir aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e a continuação daquele primeiro vídeo que já vimos em relação a esse Gênio Quiz, tá bom? Bora ver ele quebrando o controle, quer dizer, o teclado e ficando doido, e eu ficando doido junto com ele ao mesmo tempo, que é bem legal. Ih, legal, meu caralho, né? É verdade. Então, vamos deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, aí sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Ei, Tessa Poderosa Black Shark tá aqui! Pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Alexandre Mariana! Salve! Olha aqui de boas, meus queridos, estamos de volta com o Geni Quiz, agora é o Geni Quiz 2, depois do sucesso que foi o Geni Quiz 1, nada melhor do que ver com o 2. Vamos conversar com esse quiz troll da desgraça. Bora ver! A questão foi pulada na versão 1 do jogo. Mano... Tá, peraí, eu lembro, eu lembro, eu lembro que eu falei sobre isso no primeiro vídeo, velho. 20? Tá errado isso. Isso aqui não é 20 não, era 18 antes, voltou a 19 eu acho. Eu sabia! Questão 19! Responderá não, se eu responder não, então é sim. Responderá não? Sim. Não. Peraí, se eu responder não aqui, então é sinal que eu não vou estar respondendo sim. Então a resposta para o não é não. Isso eu vou responder sim, aí eu não vou estar respondendo não. Responderá sim... Responderei. Ai! Começou, velho, começou essa hora. Nossa, bicho. Responderá não? Não! Vamos! Responderá não? Sim! Ah! Responderá não? Não! Vamos! É lá, não, não, não. Opa! Ignoro... Ignoro a resposta. Ignore a resposta! Qual programa foi usado para fazer esse jogo? Eu não sei, seu filho de uma égua! WordPad, Paint, Flash, CS3. Tente ser Flash. Isso aqui é Flash. Para onde a ponta certa? É maior. Tem um maior, hein? Deixa eu ver. Ah! Dá para arrastar o bagulho, ó! Beleza! É o azul. Tive campeão de jogo em 1973. É o Grêmio! Então acho que eu não vou saber quem é o campeão do mundo do meu time, velho! Grêmio, meu querido, Grêmio amado... Sei lá. Essa daí eu erraria toda hora. Faça. Tá. Estou fazendo. Não clique, não clique, não clique, não clique, clique. Um está verde, um está vermelho. Clique, tá. Onde está a resposta da 38 para o jogo? Toma! Nossa! Já voltei tudo de novo. Que caceta, velho! Mas que... Ai, ai, ai... Mas que... Quer dizer que todas as vezes que eu errar eu vou ter que voltar aqui, ó! Tem que ficar arrastando essas porcarinhas... Mano, eu não lembro! Eu não me lembro! Putz! 38, 38, mano. Isso está me aguda. Graças a Deus! Ah, alguns botões ocultos. Acho algum. Achei. 10 mais 225 menos 30. 205. Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui. Tá, 205. Isso aqui é Saturno. Este escudo pertence ao Barcelona! Embora ele esteja meio magrinho assim, sabe? O Barcelona é um pouquinho mais gordinho, mas tudo bem. O Barcelona. O Andromedário e o Camelo. O Camelo tem duas, né? Então, o Andromedário. Caraca! O quê? Oh, caraca! O que que houve? Meu... Nossa, tem que fazer tudo de novo. Que merda, mano. Toda vez que eu perder eu vou ter que arrastar isso aqui. Eu não estou gostando. Cuidado, cuidado. Cuidado com o vermelho. Cats like, ração. O meu gato gosta de ração. O meu gato também gosta de queijo. Óbvio que eu estou mentindo. Eu não tenho gato. O gato gosta de... Jerry. Vamos para o Jerry. Jerry! Zero em Romanos. É onde eu sei. Não existe zero em Romanos. Você pode até matar o tempo, mas ele ainda vai lhe enterrar. Caraca! Platão não ia dizer isso. Newton provavelmente não. É, Machado de Assis. Graças a Deus! Quantas são as combinações possíveis? É para ser 10, cara. É para ser 10. Mas cadê o 10 aqui? 10, 10, 10. É lá no 2010. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Lá no 2010. 2010, 2010. Vai lá embaixo. Hoje está o nome do cara. O que é brabo? Parte desta. Olha. É... O... Homem-pássaro! 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4... Oito em cima. Tem oito em cima. Tem 10 embaixo. Tem cada lado. 18, 10, 20, 21, 22. Tem 22. Não, 22. Ah, tá. Número dessa questão. Nossa, já teria que passar... Putz! É o número da sua mãe, aquela vaca. Eu lembro que eu arracei o 18. Eu arracei o 18. Ah, eu passei o 19. Ah, e depois era o 20. 20. Era o 20. Caramba! Aê! Eu estou jogando muito bem, velho. Estou jogando 21 já. Caraca! Muitos ossos tem o corpo humano. 206. Acho que é 206, pelo amor... Isso eu não lembro. 206, velho. Graças a Deus, velho. Graças a Deus, velho. Ixi! Gra-aê, acho. Que saco. Opa! Uh! Beleza. Qual cabe? Isso aqui é uma forma cilíndrica. Então... Todos são cilíndricos. Então eu estou meio no cu. Não dá para arrastar. Então... Mano, eu acho que é esse aqui, velho. MOOOOOO! Eu não posso jogar esse jogo, não, mano. Eu estava longe. Eu estava longe, velho. Saco, velho. Porra. Mano, eu nem lembro as respostas, velho. Meio. E era aqui. E era aqui. Aqui, para baixo. Azul. O Graça. Ai, isso daí é chato pra caralho também, mano. Pum! Tsssss! Que merda! Mano, eu não queria ser esse teclado dele, mano. Eu não queria ser esse teclado, velho. Como é que eu vou saber essa bosta? Eu preciso de uma régua. Eu não tenho régua. Mas que rola! O cara não tem uma régua e em seguida ele fala que rola, velho. É o quê? A rola é maior do que a régua e ele não consegue medir? Não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui. De acordo com o meu lápis, é esse aqui. Que bom! Ah, cara, só consegui, velho. Onde tu está? Mano, eu não faço a menor ideia de onde tu está, seu lixo! Provavelmente tu está roubando. Meu! Eu estou na mata aqui, nos Acre da Vida, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Cara, como tu fez uma pergunta perguntando que era o campeão mundial de 1983, que é o Grêmio. Eu acho que tu está no Rio Grande do Sul. Mas eu não sei se tu está viajando. Então, pode ser que tu não esteja no Rio Grande do Sul agora, nesse momento. Então, eu vou responder Rio Grande do Sul. Graças a Deus. Uau! Isso aqui é Irlanda Costa do Mar... Meu Deus! Eu não lembro. Putz! E eu também nem sei qual que é. Eu não lembro, velho. Eu não lembro, velho. Eu não lembro, velho. Isso aqui, cara... Isso aqui é um inferno, velho. Eu não lembro, velho. Eu não lembro, não lembro. Eu nem sei. Negóis de bandeira, eu sou muito ruim. Eu não lembro, velho. É Irlanda. Uau! Nossa! É Irlanda, é Irlanda, velho. Caraca. Irlanda, eu amo vocês. Eu amo vocês. Todos que me assistem. Irlanda, eu amo vocês do fundo do coração. Não tem ninguém da Irlanda que me assiste. Mas, ah, o que eu posso fazer aqui? Número do 26. Que? Ah, do número do 20... Aqui? Aí! Me seguiria no Twitter. Mie. Que? Que? Eu não entendi nada que aconteceu ali. Desculpa. E agora eu tenho que o bagulho vai clicar. Não sei se é pra clicar ou se é pra clicar ou não. Não é pra clicar não. Dá pra clicar no 28. Por que que dá pra clicar no 28? O criador do jogo está fazendo o seguinte. Ele está mudando as cores dos botões. Sai ali, por exemplo, o X dele ali. O X é vermelho. E a bolinha que é vermelha no original é azul. Eu não sei se eu estou falando coisa com coisa, porque eu tomei, sabe? Eu tomei o louco. Então vamos ver. Nem perceber. É um desses dois. Beleza. O quadrado é verde. Bolinha é azul. E ele mudou a ordem. É um safado, cara. Que safado. Qual que ganha? Ah, eu não vim tão longe pra perder. Desculpa, eu vou assistir isso. O vermelho. O vermelho ganhou. Acho o quadrado. É um quadrado diferente. Você perdeu, eu vou ficar tão irritado. Você perdeu, eu vou ficar tão irritado. Cadê o quadrado? Ai, cara, já estou ficando agoniado. É um quadrado diferente. Desculpa o seu ato. Tá, caramba. Ai, de novo, de novo, de novo, de novo. Ah, eu não sei. É o que? Qual esconde uma arma? É isso aqui. Ah, bom. Cachorro em alemão. É rund. Porque em inglês tem a palavra hound. Como tudo em alemão é uma versão mais veia e rabugenta de inglês. É rund. Uau. Que chute. Não é 3 horas. Então é 2. 2,51. 312,4. Que ano o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez? 1,958 anos depois do maracanaço. Happy, sad, newton, normal. As perguntas de futebol eu não saberia. Feliz. Feliz, tá feliz. Em que ano eu nasci? Ai, não. 2010. Eu acho que tu é mais novo que eu. Então 94. Graças a Deus. Mano. K menos chorro. K. Mais ba menos naná. Palhaço menos o soco. Cabaço. Quem é raro é cabaço. Como é que eu escrevo? Cabaço. Eu não sou cabaço. Inverta difícil. Lissifid. Graças a Deus. Do it. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem que ser muito preciso. Palhaço em inglês é... Palhaço. Qual está errada? 2 menos 17 igual a menos 15. Isso está correto. 20 menos 27 igual a menos 7. Isso está correto. 11 mais 1099 é igual a mil e... Não. Essa aqui está errada. Essa aqui está errada. Isso. Que outra questão foi pulada no jogo 1? Como assim? Tiveram duas. Como assim? Meu. Que merda. Que merda. Ai, meu. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu cheguei em 44, velho. Não é a questão que... Espera aí. Oh. Oh. Mano. Hashtag mito pra caralho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é? Um chapéu. Um chapéu. Um anjo voador. Um guarda-chogo. Uma cobra que engoliu um elefante. Ah. Não fala sério. Estou jogando no site oficial. Loanet. Loanet.br. O que? Não, eu não tô. Não, espera. Ai, mano. Questão 46. Não me ponha uma questão dessas. Está jogando no site oficial. Não. Não. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui essa porra. Geniocuiz.com.br. Eu não. Não estou. Jogando nesse site do All-Aid. Do League of Legends. Não. Eu não estou. Não estou. Não estou. Não estou. Pelo amor de Deus. Não estou jogando nessa merda. Estou tentando. Eu não estou jogando nessa merda. Eu não estou jogando nessa merda. Mas que porra. Porra. Caraca. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Caraca. Maluco. O que é isso? O cara com pistola. Nem terminou. Caraca. Pô. Na moral. Mano. Ele precisou torcer. Para quebrar. Bateu na bagulha. Meu Deus do céu. Acho que só com a cabeçada. Acho que ele já quebrava. Mano. Mano. Olha lá. Mas que jogo. Mano. Ai cara. Esse cara que criou esse jogo. Meu Deus do céu. Ele tem problemas sérios. Só pode mano. Gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Cara. Gostei demais. Me diverti muito. Eu espero que vocês tenham se divertido junto comigo aqui. Assistindo esse vídeo também. O link desse vídeo estará na descrição. Tá bom. Não sei se tem outra parte. Se estiver. Deixa nos comentários. Caso vocês queiram assistir. Comigo a outra parte. Beleza. Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. Obrigado.